Olha só que belezinho, meu filho mais novo, nascido na Bienal do Rio de Janeiro. Este livro que, graças a Deus, é um dos maiores sucessos de... Palavra sucesso não, né? Eu não gosto dessa palavra não. É a maior repercussão da minha vida literária, digamos assim. Que ficou durante muito tempo aqui na Canção Nova. Acho que durante cinco anos ele foi editado pela Canção Nova. E, na verdade, o livro está sendo publicado agora pela Planeta porque é, possivelmente, minha gente, o primeiro livro meu que será publicado em língua espanhola. Então foi uma negociação mesmo que eu fiz até com a Canção Nova, uma oportunidade que eu tenho de fazer um trabalho meu, ser publicado em outras línguas também. E este foi o grande interesse para que a gente pudesse lançar. Então, estou relançando o livro Quem Me Roubou de Mim, uma edição atualizada e ampliada. Ele praticamente foi reescrito, né? Trabalhei bastante tempo nele, nessa nova perspectiva. Aqui há um... a introdução dele tem um tema muito interessante. Sobretudo, sobre esse assunto que nós estávamos falando. Que é quando nós somos estranhos a nós mesmos. Você já observou? Nós já falamos aqui algumas vezes. Você tem observado isso no dia a dia? Que as questões humanas, aquilo que deveria ser natural para nós, né? Tantas vezes nos causam estranheza, né? Não é que a gente tem que se acostumar com as questões humanas. Mas nós temos que saber que são nossas, que fazem parte da nossa vida, que nós não temos como negar aquilo que é mais... Que é o elementar, né? Da nossa vida. O livro Quem Me Roubou de Mim, ele fala justamente da possibilidade de nós colocarmos nos cativeiros, por causa do nosso amor, as pessoas. É muito natural, nos dias de hoje, a gente roubar e ser roubados. Um roubo que você não tem como denunciar na delegacia, você não tem como ir dizer ao delegado, olha, este homem roubou minha alegria, né? Ou esta mulher roubou a minha esperança. São roubos que você não tem como provar que o outro realizou. Você não tem como chegar numa delegacia de polícia e dizer, o meu marido retirou aquilo que eu tenho de mais sagrado. Aquilo que eu tinha de mais sagrado, que era a minha capacidade de acreditar em mim. Ou este namorado retirou de mim aquilo que eu possuía de mais precioso, que era a minha dignidade. Sem nunca ter sofrido uma agressão física, né? São agressões, são as violências veladas. E esta estranheza do que é humano tem sido um roubo que o mundo está fazendo de nós. Porque não são só as pessoas que nos roubam. As mentalidades que prevalecem, né? Os programas que nós assistimos, os livros que lemos, modificam quem a gente é. Modificam para melhor e modificam também para pior. É interessante que no livro a gente trata disso. Qual foi a grande mudança que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade? Foi a maneira, ela modificou a maneira de produzir os produtos que fazem parte da nossa vida, né? A Revolução Industrial, ela retirou aquela maneira artesanal de se produzir as coisas. A partir da Revolução, nós tivemos a produção em série. Então, você tinha uma máquina que substituiu a pessoa humana, e aquela máquina fazia mil livros ao mesmo tempo, um exemplo, né? Mil livros a cada dez minutos. Essa produção em série, ela acabou repercutindo no nosso jeito de viver. Ela modificou também o nosso jeito de interpretar os nossos relacionamentos. Por quê? Pode parecer uma bobagem, né? A vida artesanal, ela acaba tendo uma influência na nossa maneira de pensar. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, que tem de fazer, que no dia a dia, tem todo um contexto artesanal. É ela mesma que planta verdura, é ela mesma que rega, é ela mesma que colhe, que prepara. A família está toda envolvida dentro de um contexto artesanal. É claro que ela tem uma maneira específica de pensar, uma maneira muito própria de pensar a vida, que passa pela vida artesanal que ela vive, pelo trabalho. E nós, muitas vezes, minha gente, estamos tão mergulhados num contexto de pressa, de urgências, que a gente acabou produzindo também o nosso amor em série. A gente perdeu a capacidade de cultivar artesanalmente os nossos relacionamentos. A gente tem hoje uma necessidade, como no passado, de amar e ser amado, mas o contexto social em que nós estamos inseridos, nos priva, muitas vezes, de fazer com que os vínculos sejam construídos. Então, por isso, nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Porque nós estamos negados em questões elementares, fundamentais, que jamais poderiam ser negadas. Uma delas é, por exemplo, o tempo para você refletir quem você é, as escolhas que você está fazendo, o mundo que você está vivendo, o que você está fazendo da sua vida. Muitas vezes, as pessoas trabalham tanto, entram dentro de um ritmo de trabalho tão assustador, e não é só trabalho, de atividades, né? Ela sai, ela se desloca, e com aquela pressa, ela está vendo e-mail, ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela tem urgência de se comunicar, aquilo que poderia ser muito bem resolvido amanhã, ela tem urgência de resolver hoje. Ela vai perdendo tempo para aquilo que é o artesanal. Ela vai ficando impossibilitada de lidar com ela mesma. E depois, na primeira dificuldade que tem, ela vai dizer que está em depressão, porque ela não sabe mais ser triste. Isso tem sido uma característica dos dias de hoje. Nós estamos achando que tristeza não pode fazer parte da vida, que nós temos que estar felizes o tempo todo, que nós temos que estar alegrinhos o tempo todo. Isso é mentira. Isso é uma falácia dos dias de hoje. Eu tenho, sim, o direito de estar triste. Eu, sim, tenho o direito de estar decepcionado. E eu tenho o direito de alimentar essa tristeza e essa decepção de maneira que seja um tempo saudável para que depois eu saia daquilo realmente curado. Hoje, uma pessoa, se ela passa duas noites sem dormir, ela já começa a tomar um remédio para dormir, ao invés de ir investigar o motivo de não estar dormindo. Não é verdade? São as soluções fáceis nos dias de hoje. Nós não estamos mais dispostos a lidar com o que é humano. Então, uma mãe perdeu o filho. Ela está vivendo o pior momento da vida. Ela está passando pelo desgaste emocional, físico, de ter de sepultar um filho. Se a gente não souber lidar com essa mãe, é provável que a gente retire dela o direito de viver esse luto e de resolver esse luto. É provável que a nossa solução mais prática seja nossa, nós não queremos ver essa mulher sofrendo. Então, vamos entorpecê-la com remédios. Gente, é impressionante como hoje nós estamos indispostos a ouvir o choro do outro. ou dizer uma verdade ao outro, como nós calamos facilmente o nosso choro, ainda que ele não tenha cumprido o seu papel. Como nós estamos indispostos à tristeza do outro, nós queremos logo alegrá-la, nós queremos logo que ela saia daquele momento. Gente, nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos desaprendendo de lidar de maneira sábia com aquilo que é humano. A tristeza, a morte, o sofrimento, essa eterna busca pela juventude, que não vai ter fim nunca, né? Porque nós estamos sofrendo disso, de juventude crônica. É impressionante como às vezes você encontra uma pessoa de 70 anos querendo viver como se estivesse 30. Querendo ter a aparência de uma pessoa de 30. Eu não estou dizendo, você sabe, eu não sou hipócrita. Nós temos que envelhecer, bem temos, né? Temos que fazer uma atividade física para a gente envelhecer com bastante massa muscular, porque isso vai fazer diferença nas suas dores do futuro. Nós perdemos muita massa muscular à medida que nós vamos envelhecendo, mas o corpo é grato. Se você treina, se você faz um esforço, se você faz uma atividade, essa musculatura, ela vai ficar, enquanto você viver, você vai conseguir manter uma boa massa muscular para você envelhecer com qualidade. O problema é quando nós não administramos bem os limites que são naturais na idade. Tudo bem, aos 50 eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu fazia aos 30. E eu tenho que encarar esse processo de perda como algo natural. Eu não posso ficar insistindo, né? Em não querer que os efeitos do tempo aconteçam. Os efeitos do tempo estão aí. E a sabedoria consiste em nós lidarmos com ele de maneira que eles sejam, que estejam ao nosso favor. Volto a dizer, nós estamos indispostos ao processo natural de sermos quem somos. E isso precisa mudar. Porque senão nós vamos criar para nós um processo injusto, doloroso, que nunca vai nos permitir essa satisfação, essa realização. Eu acho que a palavra é sempre essa. De nós estarmos realizados com aquilo que a vida está nos oferecendo e nós termos condições de transformar sempre o que a vida nos oferece em algo positivo e saudável. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. e aí e aí e aí